Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carazanes do IPK, estou aqui para convidar você para assistir a dois vídeos sobre acidentes aeronáuticos ocorridos em dois mil e vinte e dois, um deles envolvido numa aeronave do tipo Petrel experimental, morrendo aí a mãe de um renomado jornalista e outro ocorrido também no mesmo dia nove de outubro em Congonhas, quando um jatinho teve os dois pneus estourados e quase vaza ali a pista, coisas interessantes a serem faladas sobre esses dois acidentes. Esse é o Tribunal Aeronáutico também, CSI da aviação. Os dois vídeos, esse vídeo é apenas um convite, os dois vídeos nós teremos os links já na descrição desse vídeo, você pode acessar e ter ali um estudo mais aprofundado. Se você não é da aviação, concepção CSI da aviação. Se você é especialista em aviação ou especialista em direito aeronáutico, o professor Calazans tem também os cursos de perito aeronáutico e direito aeronáutico, onde nós vamos nos aprofundar. O CSI da aviação, para aqueles que não conhecem aviação e nenhum direito, tem sim, terá grande facilidade de entender tudo sobre esses dois acidentes e muitos outros. Entre em contato com o, no canal do professor Calazans, ative o sininho para que você receba vários outros casos, tá bom? E também aí o nosso e-mail para que você envie aí suas perguntas sobre os nossos cursos e outros casos. Tenha também nosso zap para que você possa participar dos grupos do professor Calazans, grupo de perito, grupo de CSI e muitos outros, tá ok? A sua atitude define a sua altitude. Vou e alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.